Então quer dizer que hoje somos o Homem-Aranha aqui no Minecraft KR? É, que hoje nós temos os poderes dos Homens-Aranhas e seramos super-heróis aqui nesse universo! Você sabia que eu fui mordido por uma aranha especial e aí eu virei o Homem-Aranha? É, e eu mordi uma aranha especial e eu virei o especial... Quer dizer, pera, não, acho que eu falei... Então ela virou o KR! Meu Deus, mano, não tô entendendo mais nada! Tá, galera, nós hoje temos super-poderes, por exemplo, de atirar a teia e podemos ir para a nossa... Mano, é da hora demais, velho! E hoje a gente vai fazer o quê, KR? Hoje nós temos que salvar o mundo, cara, é isso! Somos super-heróis! Salvar o mundo como o Homem-Aranha, jogando o Minecraft como o Homem-Aranha... Será, cara, é que a gente consegue, sei lá, pegar um diamante como o Homem-Aranha? Caramba, usar os poderes do Homem-Aranha pra pegar um diamante? Exatamente, isso sem ser derrotado, né? Ah, sim, se você puder parar de me tacar a teia, seria legal! Peguei uma aranha de coleção! Uma aranha de coleção! Beleza, galera, então já deixa o like aí que o negócio vai ser sinistro hoje! E aí a gente precisa pegar, então, um diamante... Ó, a gente precisa de duas coisas! Pegar um diamante e ir para o Nether! Pode ser? Beleza, gostei, gostei! Eu vou levar uma galinha comigo... Ah, tadinha, matei a galinha! Não dá pra... Ó, o Homem-Aranha, pelo visto, o Homem-Aranha também sente fome, hein, KR? Sente, mano! Cara, o Homem-Aranha quebra muito rápido! Nossa, ele quebra... É verdade, olha isso! Porque ele é forte, né? Caraca, mano, olha! Eu quebro pedra com a mão rápido! Sério? E dropa pedra ou a pedra quebra? Não, não, não... Não dropa pedra, mas, tipo... Caramba, mas é rápido demais, mano! Tá meio bugado aqui essa crafting table! É, tá meio bugado! Como o Homem-Aranha... Já fez o crafting table? Pera, por que que eu tenho um capacete a mais de Homem-Aranha aqui? Vou deixar um... Você tem dois poderes de Homem-Aranha? Não, eu tenho dois capacetes de Homem-Aranha! Que da hora! Oxe, do nada, mano! E começa... Ah, velho, a gente tem que... Nossa, quebra muito rápido, olha isso! Sim, quebra muito rápido, mas a gente tem que arrumar comida, velho! Que eu tô com muita fome! É, eu também, mano! É, marrinho de fome que já tá... Uma! Já... Já arrumei... Olha, a gente vai ganhando tokens quando a gente vai quebrando, tipo, minério, essas coisas assim! É? Acho que tokens é, tipo, experiência! Aham! Ah, nem reparei isso! Vamos pegar aqui... Bom, a gente precisa fazer algumas ferramentas, né? Pelo menos! Pegar aqui mais madeira, levar as madeiras com a gente... Caraca, mano! Eu nunca pensei que eu ia jogar Homem-Aranha! Ah, uma maçãzinha, né, mano? A gente tem dois pulos, né? Olha isso! Sim, mano! A gente pode pular duas vezes e a gente pode fazer um web swing! Que você balança nas teias, mas é muito legal! Muito alto! Ah, é verdade! Tem como prender os bichos, né, mano? Você aperta R, ó, puxa, poin! O legal é que ele faz animação, quer? Você fica olhando, ó, olha só! Deixa eu ver, vai! Ele faz animação, ó! Uou! Que top, mano! Olha que maneiro! Ele faz a animação de balançando na teia, mas legal, mano! Caramba, que top! Qual é o negócio que a gente solta poder mesmo? É o F! É o F, né? Você aperta G e escolhe o poder que você quer! Ah, um afogado, um afogado! Vamos lá, F! Olha lá, mano! Meu Deus, que maneiro! Caraca! Ele tá preso agora, olha só isso! Olha que maneiro! Eu tenho uma teia! Cadê você? Tô aqui, ó! Aonde? Embaixo d'água! Ah, tá embaixo d'água! Oi! Uma teia que joga fuga, olha só! Fico olhando! Deixa eu ver! Ali! Viu? Que louco, mano! Ah, a gente pode derrotar ele assim, ó! Traz ele pra gente! E aí leva ele até um lugar muito alto! Aí solta ele! E aí depois vem aqui, ó! Pula! Ai, calma aí, Caio! Ah, eu peguei você! Ah, mas tu atrapalhou! Tu atrapalhou o meu negócio, mano! Foi assim que ele! Ih, ela puxou a lula! Cabeça de alface! Ah lá, puxou a lula! Cadê? Tá, beleza! O KR é um problema com o teia, galera! Ele é um perigo! Nós temos que tomar cuidado! Que isso! Só não! Nós temos que tomar cuidado com o KR teiudo! Ai, meu Deus! Olha que da hora ficar balançando! Mano, é muito maneiro isso aqui, velho! Fiz uma outra crafting teia pro KR! Agora eu vou fazer comida pra gente, mano! Eu acho que eu vou precisar de comida! Como é que eu vou fazer comida? Ué, como é que eu vou fazer comida com a fornalha, né, velho? Tá, você pegou carne? Peguei, dá a galinha! Olha, eu tenho uma maçã! Eu tive uma ideia! Se a gente achar porquinho, a gente pode jogar essa teia de fogo do porquinho e ele já vem assado, não? Pode ser também, mas eu não tenho teia de fogo lá! Vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar uma vila! Calma aí, deixa eu ver se eu tenho teia de fogo! Tenho, tenho teia de fogo! Como é que joga a teia? F! F! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Hum, top, mano! Se a gente achasse uma vila, seria muito bom, mano! Sim, mano! Eu vou sair balançando por aí, ver se eu acho... Olha, achei muita ovelha! Nossa, mas eu achei muita ovelha! Que isso, cara! Mas ovelha não dá comida nessa versão aqui, né? Ah, é verdade! Aqui! Tá, eu já tenho... Eu preciso fazer uma picareta de madeira, de pedra! Meu Deus! E uma espada não preciso, mas talvez um martelo! Um machado! Mano, não tem vila! Vamos fazer um machadinho, beleza! Aqui está! Só pra pegar algumas coisinhas aqui! Mano, eu tô andando por aí, ver se eu acho uma vila! Eu acho que não vai ter vila não, hein, mano! Meu Deus do céu! Mas eu já sei o que a gente pode achar! Tá começando a ficar de noite, hein? Sim, tá começando a ficar de noite! E agora que vem o problema, mano! Agora é que vem nossos poderes! Que vem os mobs! Vamos usar nossos poderes! Nossos poderes vêm agora? Pra mim eu não tava com o meu poder! É, agora que a gente vai mostrar nossos poderes de verdade! Ah, tá! Ai, meu Deus! É porque eu já tinha poder! Nossa, é difícil eu lançar a teia certinha! Sim, mano! E aí chega aqui e vamos ver se ela dá comida! Eu acho que não dá comida, galera! Não dá, só dá lã! Tá difícil, hein! Nessa versão a ovelha só dá lã, K.R. É? Ah, que triste! É! Mas beleza, eu acho que tá aqui! Nossa, tem muita vaca aqui! Beleza! Achei um lugar que pode ter ferro, mano! Nossa, achei ferro! Achou ferro boa! Aham! Porque aí a gente já pode fazer a picareta e um balde, mano! Ah, boa! É verdade! Caraca, galera! Porque ele já faz tudo uma só! Meu Deus! Tem lobisomem aqui! Ai, 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 K.R! Lobisomem? Sim! Toma, toma, toma essa! Toma essa! Nossa, eles são muito fortes, velho! Eu agarrei eles, Gotei! Caraca, meu! A vaca tá bem ruim no meu ataque aqui, mano! Pera, derrotei um! Derrotei um lobisomem! Toma essa, seu lobisomem! Peraí, eu quero ver! E, 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 e essa? E mais essa? E mais essa? Ai, meu Deus! E já era! Que da hora! Olha lá, o esqueleto! Acertei o esqueleto! Ai! Mano, eu achei... Eu consegui bastante carne aqui! Eu tô com 12 carnes! É com F que se joga o negócio, né? Aham! Mano, olha esse zumbi aqui, K.R! Esqueleto! Tem um esqueleto aqui, ó! Mano, é um zumbi super diferente! Cadê? Caraca, ele tá me tacando umas coisas muito loucas aqui, velho! Cadê, 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 cadê? Já era, derrotei! É, cara, eu não sei se com a mão a gente bate mais forte nos bichos, ou se com uma coisinha mesmo, ou se com a espada, mano! Tem uma caverna aqui, mano! A gente pode descendo essa caverna aqui, K.R! Onde tem uma caverna? Ah, sim! É a caverna que eu tava procurando, eu acho! O que é isso? Tem um minério aqui, ó! Ai! É um minério de fazer as roupas do Homem-Aranha! É? Aham! Ah! Com a mão a gente bate mais forte, mano! É sério? Sério! Hum... Ali, ferro! Zumbizinho, zumbizinho! Toma essa, zumbizinho! Toma essa! Duas batidas no zumbizinho e eu derrotei ele, mano! Caraca! Eu bati mais... Achei mais ferro aqui também! O bom é que se a gente cair, a gente solta a teia e sobe! Solta a teia e sobe! Não precisa ficar esperando, né, velho? Ó, beleza! Caia, eu acho que ferro a gente já tem o suficiente aqui, hein! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Onde você tá? Tô aqui embaixo aqui, ó! Tem um slime aqui, velho! Tô com seis ferros! Tá, beleza! Então vamos lá! Vamos assar aqui os ferros! Vou colocar aqui que eu tô com oito, mano! Já é o suficiente, já! Beleza! Pegou os caravões aqui! Sai daqui, meu! Zumbizinho! E olha lá! Skill level increased! Tu vai ganhando, né, o level do negócio! Mano, eu tô com o sensor aranha ativado aqui, velho! O meu também! É porque tem bicho aqui embaixo! Nossa, eu tô com fome! Tem um monstro perto, né, velho? Eu não consigo mais... É, não dá! Vou fazer uma foneira aqui pra acessar essas carnes que eu tô aqui! Caramba, mano! Que top, mano! Tem uns bicho aqui embaixo, mano! Você tá ouvindo? Tô, tô ouvindo! De lá, hein! Ai! Você que me puxou? Não, não foi eu, não! Aqui! Aí já dá pra fazer uma picareta de ferro! Coloquei umas caras de praçar pra gente aqui! Porque eu não tô conseguindo andar mais, cara! Fiz uma picareta de ferro, mano! Beleza! Agora a gente tem que fazer o seguinte! Vamos fazer o portal na moda do Minecraft, entendeu? Na moda do Minecraft, como? A gente tem que pegar diamante! Aham! E aí do diamante, a gente já faz o... É, a gente já faz obsidio! Beleza! Fica aí, tá? Que eu saí procurando os lugares aí! Não, tô aqui! Tô aqui esperando a carne, sabe que eu tô cheio de fome! Eu tô na camada... 30! Camada 30, beleza! Eu tô aqui em cima aqui, te esperando aqui, ó! Vou fazer minha picaretinha de ferro agora! Tô vindo um morcego por aqui! Pode ser mais, porque aqui não é a camada de diamante, né? Beleza! Será que eu consigo encontrar um diamante, K.R.? Acho que consegue, meu! Fica, mas você quer quebrar mais rápido com a... Com a picareta de ferro? Mesmo com o poder do Homem-Aranha? E quer mais rápido que a picareta de pedra? Eu acho que fica a mesma coisa! Ah, é? Ai, meu Deus do céu! Deixa eu ver se não fica a mesma coisa que a mão! Não, vai ficar um pouquinho mais rápido que a mão, mano! Só tem uns minérios muito diferentes aqui, velho! Tem, mano! É da hora! Sai daqui, seu zumbi! Eu estou na camada... Nossa, a camada 6 é muito pequena também! Muito abaixo da camada de diamante! Fala, seu creeper! Fala, seu zumbi! Nossa, mas tá cheio de bicho aqui, mano! Caramba! Agora eu só preciso encontrar, mano! Hã? Tinha que ter alguma coisa de explodir, né? O Homem-Aranha! Deixa eu ver se não tem! É verdade! Não tem! Não, acho que não tem, não! Mano, mas tem muito bicho aqui fazendo barulho! Não tem nada de explodir, mano! Caramba, eu preciso achar uma caverna! Opa, achei um negócio doido aqui! Que negócio doido você achou? O que é isso? Kriptonita? Kriptonita? Não, né, não! Eu achei que era, porque era um negocinho verde! Que da hora! Vai que é kriptonita, né? Sai daqui! A fraqueza do Homem-Aranha do Super-Homem-Aranha do Super-Homem! Caraca, mano! Ó, eu vou sair daqui, tá? Os ferros já assaram todos! Já fiz aqui uma espadinha de ferro! Cara, procura uma caverna! Procura uma caverna? É o que eu indico no momento, sim! Tá, vou procurar uma caverna! Vamos sair quebrando tudo! O que? O que houve, meu? Como é que eu vejo a camada aqui mesmo? Tá na camada... 30! Ai, meu Deus! Mano, o que acontece quando eu aperto shift? O que acontece? Eu vou pra dentro do bloco! Sério? Sério! Eu cavei um buraquinho de dois, sabe? E eu fui pra dentro do bloco! Caramba! É, Kriptonita, eu acho que vai ser difícil a gente encontrar diamante, hein? Olha, eu achei uma cavernosa grandona aqui, ó! Ah, então eu vou ir pra aí! Eu acho que aqui pode ter! Achei lava! Achei um pocinho de lava! Meu Deus, Kriptonita, minha picareta tá quebrando! Sério? A minha tem que entrar! Ah, olha! Ah, não! Deixa eu ver! O camada... Eu pensei que era lápis de lazuli! 15! É um pouquinho a menos do que essa camada, Kriptonita! Ah, aqui tem mais! Aqui tem mais! Nossa, tem outra caverna aqui dentro, aqui, ó! Aqui pra trás! Achei lápis de lazuli! Será que funciona essa versão aqui, aquele negócio? Deve funcionar, deve funcionar! Vamos ver! Norte, aqui, ó! Vamos ver! Norte, um! Dois! Calma aí! Um, dois, três, quatro! Aqui, vamos descer aqui! Desce! Tem mais um lugar pra cá, mano! E... Que top! Não, não funciona, Kriptonita! Não, não funcionou dessa vez, né? Aí, lá... Também a gente tá no... Você sabe que a gente tá um pouquinho acima da camada do diamante, né? Não, eu tô na camada certinha aqui, ó! Tô não! E aí, eu não! Eu tava certinho, né? Mas aí, eu subi um pouquinho agora! Nossa, olha esse lugar, mano! Que top! Aí, tá pegando fogo! Para de pegar fogo! Pronto! Esse lugar aqui é top, velho! Meu Deus! Nossa, mano! Mas tem muita coisa aqui, cara! Tá! Tem uma camada grande! Você consegue fazer um balde? Consigo! Tem três ferros aqui, certinho! Tá, então faz um balde aí! Aí! Porque eu achei uma passagemzinha secreta aqui! Eu vou usar a outra picareta! Vou usar a picareta de pedra, porque a minha tá quebrando! Tem mais ferro aqui, eu vou fazer dois baldes! Um balde só já é o suficiente, né? Que dificuldade de encontrar diamante, velho! Aqui, um balde! Quer um balde que é água também? Se eu quero água? É! Não, pode ser! Porque eu já achei um lugarzinho com água aqui, ó! Já tinha diorito nessa versão, eu não sabia! Vai! Vai, meu amigo! E pronto! Peguei a água! Encontrei um pocinho de água, mano! Boa! Só não encontro diamante! Mano, eu achei outra caverna, cara! Estou na camada 11, do diamante! Era pra ter um diamante pra aqui! Ah, não! Voltei pro lado onde eu tava! Não achei outra caverna! Não! Voltei pro lado onde eu tava! Vou descer mais um pouquinho! Deixar a água me levar, água leva eu! Aqui! Agora vou descer! Ai, meu Deus! Cai na lava! Quando eu aperto shift, eu fico preso dentro do bloco, mano! Será que nessa versão... Ah, achei diamante! Mentira! Sério? Sério! Ai, TP caí! TP caí! TP caí! Cadê, cadê, cadê! Ô, beleza! Diamantinho pra nós! Aqui, beleza! Vambora, mano! Já consegui um diamante! Agora é só conseguir a famosa, né, velho? Beleza, meu! Aqui, ó! Quer fazer? Você consegue fazer pequeno tijão, né? O que que eu faço? Pode fazer, pode fazer! Tá! Eu peguei o... Eita! O que que eu ouvi? O que? Ai! Vem aqui, mano! Tô com saudade de tu! Você consegue fazer? Vou fazer, vou fazer aqui! Pode botar água aqui na lava aqui? Pode sentar água na lava, meu! Vai lá, meu amigo! Água na lava! Deixa aí, deixa aí! Não tira não, tá? Que eu vou precisar dela aí! Ah, coloquei! Porque senão vai queimar o... Vai queimar o Zubisidio, é verdade! Agora tira a água lá, vai! Por favor! Cadê, tô indo! Pera aí! Onde é que tava a água? Aqui! Agora só falta fazer o portal errado! A água tava aqui, ó! Então eu tenho que tirar a água? Tava aqui, ó! Tá uma cidade líder, vamos pra um lado! Beleza, mano! Já tem tudo que é pra fazer aí? Já tem tudo que é pra fazer aqui! Só falta o portal! Ok, mais um pra cima! Aqui, quebra aqui! Vai lá! Isso! Calma aí, para de quebrar, senão vai me confundir! Aí! Aqui, aqui! Ah! Esqueci que é curado! Ah! Beleza! Deixa aí, deixa aí, deixa aí! Bota um bloquinho aí! Aqui! Aí, beleza! Ok! Aqui! E o último... Ah, nem precisava de 10, véi! Aí, ó! Pronto! Fechou! Partiu o Nether! Beleza pura! Partiu o Nether! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Se aventuraram no Nether! Meu Deus, que da hora! Caraca, galera! Cumprimos o desafio! Bom, poderia até se zerar, mas aí demoraria bem mais! Então eu acho que já tá de bom tamanho! Nossa, você tá saindo do lado da Fortaleza, véi! Caramba, que beleza! Pra melhorar o nosso dia! Pra melhorar o nosso dia, mano! Olha lá! A gente vai pra cá! Ai, meu Deus! Tô colocando o bloco! Ai, meu Deus! Caramba! Ó, ó! Subiram a Fortaleza, mano! Que louco, véi! Caramba! Olha isso aqui, K.R. Caramba, vai! Sobe! Sobe! Olha, mano! O cara tá voando! Quem tá voando? Cadê? Ô, tá bugado! Acho que tá bugado! Olha aqui! Tá carregando, tá carregando! Tem uma... Esse Pig Zombie, mano! Sério? Não, porque tá carregando ainda! Tem uma estrutura aí! Skill Level Increase! Não, mas é um Pig Zombie diferente, mano! Sério? Ele me atacava, sim! Ih, eu vi! Sobe, meu... Sobe, meu meranho! O meranho quer subir! Aí, subiu! Ih, ih! Olha, mano! Ele é fortão, K.R. Cadê? Deixa eu ver! Caramba! Também tô com essa espada horrível aqui! Aí, aí! Aí, aí, aí! Olha, esse aqui é diferente, tá vendo? Ele tem um machado! Ih, ih! Estão todos sujos de sangue, mano! Que doideira! Bom, galera! Nós conseguimos concluir o desafio! Se você gostou, deixa o like aí! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Ó, Kair, sabe o que o pessoal pode comentar hoje? Por quê? Se eles já foram assistir o filme do Homem-Aranha nos cinemas! Ah, é verdade! Comenta aí se você já foi e comenta o que você achou! Mas só isso! Não dá spoiler pra quem não foi, não, hein! Exatamente! Fala, foi muito top! Ou não gostei, sei lá! E aí, a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário! Ou comenta também! Ainda vou! Ou não vou também! Comenta qualquer coisa! Ah, comenta o Homem-Aranha! Se você comentar o Homem-Aranha, pode ganhar um coraçãozinho no seu comentário! Beleza, galera! Então, fiquem com as teias do Homem-Aranha! Até a próxima aventura e falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho